Tá, mas o importante é o seguinte, Marcela. Quem é que vai querer usar isso aqui? Qualquer pessoa que queira fazer algum gesto obsceno sem expor os outros ao redor. Tá, eu tô te dando um dedo de joinha. Você tá achando aqui o dedo do meio porque a minha mão tá completamente censurada. É isso que tá querendo dizer? Adequada. Tá, desculpa. Chegou aqui o carregamento com o look completo. Ótimo, maravilhoso. Só uma coisinha, a gente vai vender outras coisas além dessa luva ridícula? Claro, né, André? Imagina. Se a pessoa quiser botar uma roupa mais provocante, um decote, sem que ninguém fique enchendo a paciência. Eu, por exemplo, aqui, ó. Tô de sutiã, mas não aparece nada. Tô protegida. Deixa lá na outra salinha e depois eu pego. Obrigada. A partir de agora, então, a gente vai começar a vender censura. É isso? É bem censura, imagina. É uma adequação. Adequação a um grupo que pega um hábito completamente normal e acha que é apropriado? Não sei o que faz as regras, tá? A partir do início do mês que vem, a gente vai começar a vender a nossa linha de roupas censuradas. Gente, não tô acreditando nisso. Não, você não vai acreditar no que eu vou te mostrar. Olha isso aqui. Tem até modulador de voz, amor. Você cola aqui, discreto. Ativa pelo aplicativo, quer ver? Ele censura qualquer caralho que você quiser que ele censure. Você pode sair por aí falando a merda que você quiser que ninguém vai entender porra nenhuma. Tá maravilhoso? Tá maravilhoso. Tô achando ótimo. Funciona ao contrário também, amor. Olha isso. Merda. Gente, isso é tecnologia pura. Testa, testa. Testa pra você entender. Só cuidado que gruda, tem que saber tirar. Ah, puta que pariu, Jorginho. Não é porque tá censurado que pode ficar andando de cueca na empresa, não. Nem pixelado isso é bom, não. Já volto, peraí. Perno. Ó, vai ser demitido. Pronto. Chega. Ih, caralho. Que... Puta que pariu, a... Porra... Merda. Caralho.